Recebemos o chamado via 193 a pedido do SAMU, que recebeu a primeira ligação dos funcionários da empresa alegando um acidente de soterramento por farelo de grãos de uma vítima masculina de aproximadamente 25 anos. De imediato já deslocamos para o local os recursos necessários para fazer o resgate, considerando que se tratava de uma área, de um espaço confinado, com um acesso bastante dificultoso, que deu grande trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros. Ao conseguirmos o acesso, fizemos a verificação dos sinais vitais da vítima, reportado ao médico do SAMU. Infelizmente, pela gravidade das lesões e pela toda a cinemática da situação, a vítima não pôde ser revertida o quadro e ela foi a óbito já no local. Fizemos procedimento de reanimação, fizemos avaliações, no entanto, não foi possível reverter esse quadro. Na sequência, realizamos o resgate da vítima, retiramos o espaço confinado, aguardamos os órgãos Polícia Científica e IML e agora estamos de regresso ao quartel após concluir os trabalhos de todas as equipes no local. Essa vítima não é sozinha? Elas estavam com outros funcionários no local que prestaram o primeiro socorro, fizeram, realmente cavaram o farelo, tiraram a vítima do meio do farelo. No entanto, ela ficou um tempo considerável, totalmente soterrada, segundo as informações dos funcionários do local. Esse soterramento teria provocado uma asfixia ou ela teria morrido por outra causa? Exatamente. Esses casos de acidente em silos, locais de armazenamento de farelos, acontecem basicamente por um sufocamento, além do fator de que o farelo promove uma espécie de esmagamento do corpo se ele acabar soterrando a vítima. Então, foi um somatório de fatores ali que fizeram que a vítima entrasse em óbito. Segundo informações, seria o primeiro ou o segundo dia dele trabalha com a férias ou não? Não levantamos outras informações do local, deixamos a cargo dos órgãos responsáveis e segue o trabalho da polícia científica e demais órgãos para a conclusão dos fatos. O que aconteceu foi que ele foi soterrado, então algum problema no sistema de segurança acabou provocando isso. Não é possível apurar com clareza, de imediato, essas causas. Demanda uma perícia que demanda um estudo bem minucioso. E coube ao corpo de bombeiros, infelizmente, só fazer a parte do resgate da vítima, infelizmente, em óbito.